Agora você vai ver uma cena impressionante que foi flagrada por biólogos na África. Impressionante mesmo, viu? Um filhote de elefante caiu na água e antes que ele se afogasse, a manada toda, além da mãe dele, claro, agiu rapidamente. Veja. As imagens mostram o filhote gritando por ajuda, enquanto vários elefantes fazem de tudo para resgatá-lo. Os animais se ajoelham, usam as corpas, mas o esforço falha. O grito de socorro aciona toda a manada e a mãe, desesperada, entra na água, seguida por outros elefantes. Os animais então empurram o filhote para a margem do lago, onde ele consegue sair. Minutos depois, outro elefantinho atrapalhado comete o mesmo erro, mas desta vez a mãe consegue usar a trompa e o pé para salvar o filhote. Os elefantes são animais muito inteligentes e famosos pela memória e pela ligação afetiva com a família e a manada. Dá para ver, né? Dá para ver, né?